E aí galera, beleza? Eu sou o Velho e bora pra mais um vídeo! Galera, soltaram mais um APK aqui pra gente fazer um teste no Universal Truck Simulator, é isso aí mano! Os cara liberou mais um APK, liberando o que? Pra nós oficina, vai dar pra tunar o caminhãozal aqui o bicho! Esse Kenworth T-800, é mano? Vamos lá, comecei aqui de novo, já comprei o caminhão, já comprei la careta americana, que tem que ser... Ah, eu nem vou fazer a tunagem, a customização, beleza galera? Eu só vou fazer a tunagem do motor pra gente ver como é que ficou esse APK aí, beleza? A gente clica aqui em Parts, ó! Aê, a gente vai clicar... Ó os motorzão dos bichos, mano! Eita, nós! Ó, 350 HP, 370 HP, 6 cilindros, 12.1, 14.0 aqui, ó, 370 HP, outro, ó, PCR, QMX, 405 HP, outro, 380, 450 HP, 500 HP, caraca mano! 600 HP, aí o motor mais potente, ó, esse C16, 15.2, 6 cilindros, 625 HP, vamos colocar! Mano, mas eles custam só mil, velho! Ô, louco! Como assim? Mas vamos clicar aqui, ó, você clica e depois tem que clicar e instalar, pelo que eu vi aqui. Vambora pra caixa de câmbio! Bora aqui pra caixa de câmbio! Vamos colocar essa maior zona, né mano? É, meter 18 marchinhas, provavelmente 9 normal, 9 reduzida, né? É isso aí! Então vamos pôr aqui! Agora, turbo! É, mano! E aí, tudo tá custando milão, cara! Eu acho que é só por causa desse tipo demo aqui, mano! Vamos ver esse turbo mais potente, lógico, né mano? E olha aqui, ele mostra a condição a 100% e tal, que é produto novo. Será que vai ter venda de usado também no jogo, né? Vai saber! Agora aqui, os radiadores! É isso aí, mano! Arrefecimento do bicho! Vamos colocar esse aqui mais potente, que é o maiorzão lá! Vamos pôr aqui a bateria mais potente, 1300 amperes, 12V! É isso aí, mano! E os pneuzão, hein? Pneu! Vamos lá, vamos lá! É, não é desses pneus cravudos aqui estranhos não, mano! É esquisito! Vamos pôr esse outro aqui, ó! Esse aqui com faixinha, esse Frolics aqui, ó! X-500! Parece ser interessante, né? Boa! Aí, clica em instalar! Já era! Tudo mil, cara! Nossa senhora! Vamos lá em freio! É, vamos pôr esse mais potente aqui, ó lá! Milão também! Ah, cara! Mas esses preços aqui não é... Não vai ficar esses preços aqui, não! O negócio depois vai ficar caro! Cercisa! Eles te animam depois de te dar uma facada! Aqui, vamos ver a qualidade do óleo, ó! Óleo do motor, qualidade e vida útil, né? Aqui! Então vamos pegar esse que tem mais aqui, mais qualidade e um pouquinho menos de vida útil! Mas vamos ver! Vai ser interessante! Isso! Agora vamos no líquido de arrefecimento! Já era! Fluido para o ralhador! Vamos pegar o mais potente! Lógico, custa 500 conto, mano! Baratinho, velho! Você tá doido! Agora vamos ver buzina, hein, velho! Buzina, buzina! Estranho! Eita, velho! Parece que a bicicleta tá velho, essas buzinas! Buzina de gás, mano! Ah, mano! A musiquinha! Caramba! Não pare de tocar esse negócio! Não, não, não! Não dá, não, não! Não, 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 não! Eita, não é muita... Muito estranho! Vamos ver essa de gás aqui! É, eu acho que é só 3 aqui, né, mano? Não, acho que é esquisito demais! Ixi, essa parece que tá pifando, velho! Não, vamos nessa standard 3 aqui, velho! É a menos pior, eu acho! Estranho demais! Beleza, instalamos! Então, galera, tudo que eu verifiquei... O que entrou de novidade foi isso aí, do motor! Agora vamos testar, ver se melhorou, hein, mano! Olha lá! Olha os bichos, é bonito, né, velho? Eita, é um jogo bonito, cara! Vamos ver como é que tá os gráficos dele aqui, mas tá no Ultra, né? É, tá sempre no Ultra, esse bichão aqui! Mano, olha esses gráficos, cara! Puta doida, esse jogo precisa ficar pronto logo, velho! Olha isso aqui! Vamos ver, vamos ver! Mano, tiraram o bug do áudio! Ai, que maravilha, cara! O som não tem mais atraso, ó! Vamos abrir o vidrão aqui, hein! Testar a buzininha! Olha lá, velho! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Vai, não vou me empolgar, não! Vai, vai, deixa eu testar! Vai, vai, vai! Olha aí, mano! Nossa, consertaram, velho! Não acredito! Olha isso, olha isso, olha isso! Eles consertaram, mano! Tiraram aquele atraso no áudio, cara! Que louco! Ah, tá da hora demais! O jogo vai ser top, mano! Top! Arrumaram isso aí! Era o que mais me incomodava nesse jogo, velho! Muito louco! O cara tá potente, velho! Do céu! O caminhão tá potente demais! Mano, você acelera o bicho boy, velho! Você tá doido! Rezinha! Onde é isso, cara? Nossa! Tem que tomar cuidado! Ah, agora o velho doido vai só fazer cagada com esse caminhão, hein, mano! Certeza! Eita, nóis, cara! Mas, mano, ficou top demais! Top demais! Olha isso, cara! Que louco, velho! Não acredito! Mano, ficou louco! Ficou louco demais! Então vai! Então vambora aqui, hein, mano! Olha isso! Ai, não acredito! Vamos ver se dá câmbio manual aqui, né, mano? Vamos tentar, como tirou o atraso... Vamos ver se dá certo, dá uns acelero da hora na hora de trocar a marcha! Vamos ver! Eita, nóis! Aê, vambora, mano! É, isso aí! Olha aí, cara! Troca de marcha! Que coisa linda, velho! Nossa, não acredito, mano! Aê! Mas os pompons não dá pra fazer, não, viu? Não dá! Pompom ainda não dá, não fica legal, não! Mas, mano, só de corrigir aquele bug do áudio, do atraso do caminhão, cara, nossa! Mano, ficou louco demais! Olha a potência do caminhão, velho! Tá correndo demais, você tá louco! Vocês não estão ligados, velho! Nossa, você encosta no acelerador, bicho, vai, velho! Você tá louco! Liguei o freio do motor aqui pra não ter esse, tá? Vamos ver o barulhão! Parece que um pedaço de lata batendo, mano! Anananananana! Ai, o bichão sai arrastado, velho! Tá louco! Mano, muito louco, velho! Regaçando tudo na lombada, ei! Esse motor potente não vai prestar, mano! Não vai prestar com o velho doido! Olha lá! Olha o motorzão, freio o motor! Nossa, lombada! Esquece lombada, vambora! Vamos pra galera, tá bugado lá o pneu traseiro, mano! É, vai parte, vai parte! O bugzinho sempre dá, né? Então vai, vambora na celeira aqui do bicho! Ê, mano! A buzina, a buzina! Ê, parece uma bicicleta, velho, hein, mano? Louco demais, cara! Nossa, hein, por hora já, hein? Pô, na outra vez que eu testei, mano, eu não chegava no 100 nem a pau, velho! Vamo lá, vamo lá! Torcer pra não acabar o mapa, velho! Você tá doido! É isso aí, hein, bichão acelerado! 117, mano, por hora! Ei, mano! Nossa, top, velho! Caminhão andando pra cara! Vai, meu Deus! Esqueci da curva! Ai, meu Deus! Não, não, não! Ai, capotou, não! Ai, capotou! Eita, nóis! Ei! Tem que ver o que eu vou fazer aqui, hein, mano? Nossa, o bicho ficou enroscado aqui! Pera aí que eu vou ver o que eu faço! Eu já volto aí, pera aí! Olha lá, galera! Não consegui tirar a carreta de lá! Então, vambora só no cavalinho! Ah, tem que ser o velho doido mesmo, né, mano? Então vai, vamo no rolezinho aqui! Bora, então! Bora, bora, bora! Acelerar só o bichão aqui, hein! Uhul! Olha, mano, barulhão! Que louco, velho! Top demais, mano! Top demais! Regaçando tudo, velho! E aí, vai acabar a pista, vai acabar a pista! Vamo virar ali pro outro lado! Sair acelerando tudo! E agora vai, hein! Só no acelero, hein! Vambora posicionar bem a câmera aqui, num ângulo legal! É isso aí! Então, bora acelerar, mano! Ó o turbão, velho! Nossa, louco, hein! É, pompom não dá não, galera! Mas, ó, dá pra escutar acelerando o louco, hein, velho! Da hora, da hora, da hora, da hora! Topzera, mano! Topzera! Vambora! Acelera! Acelera! Eita, vai ralar! Ai! Tirar um pouquinho que eu falei! Tirar um pouquinho pra cá! Mano, você se vim! Ah, acabou a tela! Nossa, bosta, velho! Que boinha aqui! Suavão! Agora eu voltei no câmbio automático! Ah, só curtindo aqui, hein! Só curtindo a paisagem nesse jogo louco, mano! Olha lá! Mano, a novidade que tem, ó! Você clica no hominho aqui em cima e clica nesse... Onde tem o caminhãozinho com informação! Ele mostra a condição de todas as peças do caminhão, cara! Olha que louco, ó! Como eu dei aquela batida lá naquela hora, body já deu uma estragadinha, mano! Louco demais! Louco demais! Bom, então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí! Vim trazer essa novidade que é... Que lançaram aí no Universal Truck Simulator! Mostrando um pouquinho das peças que dá pra colocar no motor do caminhão aí! Dar uma tonada no bicho! Deixar mais potente! E é isso! Se não tá inscrito no canal, se inscreve aí pra acompanhar mais vídeo aqui comigo! Demorou? Então é isso, galera! Tamo junto, seus véi doidos! Valeu! Falou!